Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de My Time at Sandrock aqui no canal. Oi, joguinho bom, hein, povo! Nossa, eu tô bastante feliz. No episódio passado, a gente encontrou umas ruínas diferenciadas, tá? Bem inusitadas, que se você não viu, você tá perdendo. Então dá uma olhadinha antes da gente começar esse vídeo, porque acredito que vai ter coisa boa por vir, tá? Bom, senhores, também antes da gente começar, eu peço a gentileza de você já deixar seu like, se inscrever aí se você for novo. Então bora pra nossa gameplay, porque eu amo jogar esse jogo com todas as minhas forças. Eu espero que vocês estejam sentindo essa vibe aí também e curtindo juntinho comigo. Parem o trem! É o Logan! É, lá atrás eu vou. Todo mundo levanta a mão, ninguém se move. Ei, mãos ao alto, sem graça. Bem... Entendi, vamos lá. Congele, Logan! Nós pegamos você agora! Bom dia! Ah, de novo não! Gente, como assim a gente já começa nesse nível? O que foi isso que eu vi aqui? Logan chegou chegando, causando, apavorando, tá? Aqui no trem... Gente do céu, que doideira foi essa? Tô chocada, tô passada, senhores! Aí, ó... A gente tem agora marcado no mapa alguns pontos de interesse. Tem uma comoção, ó... Testemunhas, tá? Aqui vai ter outra missão. E temos cartas. Gente, eu tô assim... Eu tô sem fôlego. Pela primeira vez a gente viu o Logan, mas... Assim, sem spoiler, mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, assim... É... Vocês acham que o Logan realmente é do mal? Porque... Eu não sei, não. Eu acho que é tudo um grande mal entendido. Não sei. Porque quando a gente acha que alguém é um antagonista, nem sempre é assim que funciona. Apesar de que ele chegou chegando ali no trem. Mas... Tô nessa dúvida aí, galera. Tô achando que o Logan talvez seja confiável. Não é tudo isso aí que o povo tá pintando de vilão, não. Será que vai rolar até um... Um crush no Logan? Porque ele é bem, bem... Bonitinho, eu proposto. Queria dizer nada, não. Mas já disse. Ó, bora lá. Tem muita coisa acontecendo agora ao mesmo tempo, tá? Tô vendo que tem a comoção lá. Tem as máquinas aqui que já ficaram prontas. Então vamos priorizar as máquinas. Só que assim, ó. Aqui eu não tenho nada pra reciclar. Aqui tá fazendo os vidros. Aqui tá fazendo os bronzes. Aqui tá fazendo os tijolos que acabou a... O combustível. Tem que ver também sobre água, né? Como que tá. Porque eu acho que já deve tá bem crítico. Vou ter que comprar mais água. Porque acho que eu não tenho pra fazer suficiente. Vamos só confirmar. Dá pra fazer dois. Então ótimo. Melhor ainda que eu não preciso comprar. Já vamos abastecer aqui. 10% é o que tem pra hoje. Aí, galera. Bom. Vamos ver aqui. Nossa caixa de correio. Carta da mamãe. Vocês acharam fofo, né? Essa interação eu achei também. Recebeu uma carta do Atara Pochofsi dizendo que os desenhos das minhas coxas pareciam muito com uma linguagem de código de dúvus. Você acredita nisso? Eu não sei nada sobre dúvus. Exceto que são bandos idiotas. Galera. Vamos voltar a falar sempre do videozinho que eu falo sobre o universo de Portia. E lá fala tudo sobre dúvus, né? Por que que dúvus aí é tipo inimigo de geral das cidades livres, né? Então assistam o videozinho. Mas basicamente é isso. Dúvus é o inimigo de todo mundo aqui. São as pessoas piratas, né? Enfim. Então, aprenderam as coxas que ela estava mandando pra gente. Nossa, que triste. E mandaram umas pessoas virem fazer perguntas aqui. Não acredito. Felizmente, as autoridades de High Wind intervieram e me defenderam. As coxas devem estar a caminho agora. Que dor de cabeça. Ai, gente. Eu amo essas riquezas de detalhe. Parece que as coisas estão tão vivas. De certa forma, eu acho que o Portia, os personagens eram mais cativantes. Até deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas eu acho que os personagens eram mais cativantes. Era mais divertido estar ali naquela comunidade. E tudo parecia muito vivo. Aqui também tudo parece muito vivo. Mas os personagens não são tão cativantes quanto. Foi que eu estava conversando com o pessoal, né? Com os membros do canal. E eu acho que é bem por aí, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Mas também, como tudo é um início... Então, tá muito cedo pra gente dizer. Mas assim, eu lembro dos gêmeos de Portia, gente. Nossa, como era legal aqueles gêmeos. Pra mim foi tudo. Descobri aquele monte de gente igual. E viu? Ficou muito divertido. Eu acho que perdeu uma grande oportunidade de ter isso aqui. Se bem que assim, pessoal, a gente sabe que por Sand Rock ser um local muito difícil de morar, a população é a mais reduzida de todas. Então, talvez por isso, né? Enfim. Carta da mamãe estão nos avisando. Agora vamos olhar. Ó, o cavalo ainda tá aqui, povo. Eu tô vendo a hora de ficar sem cavalo. Isso vai ser uma tristeza. Ah, antes da gente ir... Vamos montar o... Vamos montar o... Caramba, o banco. Ai, não dá pra montar porque falta couro, galera. Ai, tinha esquecido. Falta esse couro aqui. Eu vou ter que formar yak mel. Então tá. Vamos ver a comoção que tá tendo aqui. Vamos de cavalo. Tá tão longe que tem que ir a cavalo, né? Vocês são assim que pra ir na padaria vai de carro, de moto? Pois é. Chegamos. Vamos falar com as testemunhas. Eu não sei de mais nada. Vá pegá-lo. Então você está me dizendo que não viu nada? Essas pessoas estavam lá no trem, né? Eu vi um fogo nos olhos daquele homem. Um desejo ardente de vingança que enviou calafrios pra minha própria essência. Tudo bem, amigo. Você viu algo que poderia ser considerado em um tribunal? Não. Algo incriminador, não. Não vi. Deixe-me ver se entendi. Nenhum de vocês ouviu levar nada? Ninguém foi roubado? É o que eu tô falando pra vocês, povo. Eu acho que é só pra manter as aparências, sabe? Uma grande casca que o Logan tá colocando ali nele pra ser um grande murmurinho. E que, na verdade, o Logan é uma pessoa muito mais doce do que a gente imagina. Com licença, capitão. Senhor Ernest, a Tara Times, você seria capaz de comentar sobre todas as alegações selvagens em torno deste incidente? Esse cara que é um repórter? Quem é esse Logan? E quais são suas motivações? Vamos fingir que ele tá segurando um microfone, né? Ficaria legal se ele tivesse. Você acredita que ele pode estar na posse de armas de destruição em massa? Caramba, você não sai muito, né, parceiro? Primeiro, sou o xerife dessas partes. Capitão é o gato. Ai, amo. Segundo, sou eu quem tá fazendo as perguntas aqui, não o contrário. Você tá ligado, né? Esses repórteres quase escarrilaram a minha linha de raciocínio. Linha? Ah, sim. O roubo do trem. Ou não roubo, aliás. Bem, ainda assim, ele tá na mira por tentativa de sequestro, resistir à prisão, uso ilegal de arma de fogo, crimes, não falta. E a gente tá só observando, né? Vocês estão livres pra ir. E lembre-se, se algum de vocês pensar em qualquer informação que ache que podemos usar para capturar o Logan, corra de volta ao Corpo Civil já. Sugestivo, né? Muito sugestivo. Muito sugestivo. Deixa eu ver aqui. O trem tá aqui. E o Ian também. Aham. Vagando sem rumo, hein, Val? Isso é sua cara. Não vou com a cara do Ian. Ai, gente. Sei lá. Os meninos lá do Porsche eram muito mais da hora. O Ian tem uma cara de mal encarado. Tem uma cara de folgado, né? Esse bigodinho dele aqui, ó. Vamos raspar o bigodinho dele. Ótimas notícias. Tem algo que você pode fazer. I want you to do my commission. Ai, gente. Só que sabe o que me lembrou? É o Soul Goodman, né? Do seriado. Ai, que eu não lembro o nome do seriado. Better Call Soul. Gente, me lembrou muito. Sabe o Soul Goodman? Vocês conhecem o Soul Goodman? O Better Call Soul é muito bom o seriado, cara. Muito bom. E aí, não sei. Me lembrou. O que a gente pode fazer, então? Aham. Sim. Eu esperava encontrar um de vocês, construtores. Você vê? Aquele maldito Logan tacou de novo. Mais especificamente. Ele atingiu essa janela do trem aqui. Na verdade, ele tava fugindo, né? E, sim. Você sabe o que fazer. A Givinha é quem precisa consertar isso. Você, seu folgado! Você! Tá? Você que tá aí, ó. Ganhando todos os prestígios enquanto a gente tá só se ferrando. Você! O Gênsen veio, igual um bebê chorão. Meu trenzinho! E agora o que eu faço? Normalmente, eu não daria bola. Muito menos recompensaria esse comportamento infantil. Mas a Matilda tava do meu lado. Então, sim. É melhor dar um jeito nisso daí rápido. Mas nada disso importa. E aproveitando que você tá aqui, e claramente sem nada melhor pra fazer, você pode aceitar essa comissão sem problema, né? O trem tá parado agora na estação. Basta pegar um pouco de vidro e consertar a janela. Isso é moleza. Bem, vai logo então. Fale comigo quando terminar pra eu pagar você. Vidro, a gente tem, né? De tranquilamente, de sobra aqui. Reparar a janela. Mas eu acho que eu vou ter que pegar o vidro. Será que tá no meu inventário? Ih, tá no meu inventário. Tá GG, a gente faz isso agorinha. Aqui o Gênsen. Ai, tadinho, gente. Vamos bater um papo com ele. Verifiquei todo o inventário, bem como a lista de passageiros. Não falta nada. O que o Logan e a sua gangue pegaram? Tô saindo dos trilhos aqui. Relaxa, meu jovem. Algo de errado não está certo. Sabe outra coisa, pessoal, que eu percebi? Jogar criaturas dá muito ponto de amizade. Então, sempre que possível, eu vou estar fazendo isso em off mesmo, tá? Acho que dá cerca de 9 a 11, 12 pontos por pessoa. E isso tá ajudando demais na evolução da nossa amizade com os personagens. Então, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês como que tá o andamento dos nossos relacionamentos, tá? Que é muito importante. Primeiro, a gente conheceu aqui o Ernest hoje, tá? Que ele é um escritor de Atara. Que veio a Sandy Rock buscando inspiração. Tá particularmente interessado na história do Logan. Bem bonitinho ele, né? Bem bacana. Mas olha só o nosso relacionamento. O Owen tá com um pouquinho mais de um coração. A Mian, sabe? Ó, o Bergs tá com quase um. Esses que é de estrelinha são pessoas que a gente não pode se relacionar romanticamente. E os que estão com um coração, a gente pode. Então, assim, tá bem legal a evolução de amizade, assim. Eu acho que o principal, enquanto a gente não tem condições de ficar dando muito presente, né? É a gente tentar ficar pelo menos jogando com eles porque vai ajudar no nosso relacionamento. E sempre que possível, conversar com eles é, sim, muito importante, tá? A evolução de amizade com os personagens. Bom, vamos lá consertar. Tem que ir de cavalo, porque tá tão longe que eu tenho que ir de cavalo. Tá aqui atrás, ó. Repara a janela. Vai usar 10 vidros. GG Easy, né? Tranquilinho. Muito bom, muito bem, gente. Ai, eu acho tão da hora esse trem, né? É tão, tipo, diferenciado, modernoso. Ai, tem até um maquinista ali. Olha que legal. Oi, seu maquinista. Turubão. Então você vê aquele pequeno travesso. Mian cometeu um pequeno erro. Quando ela disse que não cobramos por comissões noturnas, o que ela quis dizer é que, na verdade, cobramos. Do nada começou esse diálogo aqui, galera. Na verdade, isso é um eufemismo. Cobramos um absurdo por comissões noturnas. Sim, sim, eu sei tudo sobre as políticas de trabalho noturno. É o que Mian disse que ela poderia nos conseguir um desconto. Sim, sim. Bem, ela foi rejeitada. Desculpe, velho amigo. Mas se abríssemos uma exceção pra você, teríamos que começar a abrir exceções pra todos. Isso seria excepcional demais. Ah, é? Bem, eu não gostaria de enganar o pessoal da Guilda do Comércio. É isso que amo em você, Owen. Sempre tão perfeitamente pontual com seus pagamentos. Bem, eu devo ir. Meus funcionários não vão se repreender. Não sabe? Tanto tempo. Ah, Eival, você veio na hora certa. Então, a coisa mais selvagem aconteceu. Grace teve uma pequena briga com o forno e... Ahn, encurtando a história. Explodiu a cozinha inteira em pedacinhos. Não se preocupe, todos estão bem. E, felizmente, Mian estava disponível pra ajudar o controle de danos. Então, está tudo bem. Meu problema agora é que na noite em que a cozinha explodiu, Grace insistiu que aceitaria um corte no pagamento até que todos os reparos fossem pagos. E ela não aceitaria não como resposta. Mas agora? Agora, sem o desconto de Mian, não posso deixar a Grace pagar a conta. Ela estaria sobrevivendo por meses, se não anos. Já paguei o Ian. Na minha cabeça, é água sobre a ponte. Porque, sabe? Essas coisas acontecem. Não suporto deixá-la assumir um fardo tão grande. Ela é apenas uma estudante. Tudo bem. Então, é aqui que você entra. Como construtor, você pode simplesmente convencê-la de que os reparos não são tão caros. Então, ela não se sentirá tão mal e talvez se esqueça de tudo. É infalível. Sei lá, só vambora. Vamos ver o que vai rolar. Tudo bem. Mas, não vamos nos apressar agora. Precisamos estar preparados se vamos mudar a opinião da Grace. Ela realmente tem um jeito de virar as coisas contra você. Talvez ela esteja na equipe de debate ou algo assim. O negócio é o seguinte. O que quer que ela pergunte, apenas siga a minha liderança. Entendeu? Não deixe que ela o atrapalhe. Siga o plano. Acho que estamos tão prontos quanto jamais estaremos. Vamos rastrear a Grace. Estarei bem atrás de você. Bom, pessoal. Por algum motivo, eu não estou conseguindo ativar essa missão da Grace. Tá? Tá aqui marcado certinho. Vai encontrar a Grace para ajudá-las a resolver esse desacordo. Mas, não estou conseguindo. Então, na hora que der certo, a gente completa. Então, o Owen vai ficar me seguindo, né? Oh, Stalker. Vamos continuar nossas missões aqui, senhores? Porque o tempo não para, não. Então, vamos falar com o Ian sobre o conserto do trem. Consertou a janela é esplêndido. Outra excelente contribuição para a Sandy Rock em nome da Guilda do Comércio. Tenho certeza que eles vão dizer umas palavras bonitas sobre mim na próxima reunião Fireside. Não é, Val? É, né? Tá certo. O que temos de comissão? Então, temos fio fino, parafuso e vidro. Qual que vale mais? O parafuso. Dá para a gente fazer, galera. 254 contra 240. Eu acho que eu vou pegar o do vidro. Sabe por quê? Parafuso eu vou ter que fazer, vidro eu tenho e a diferença é muito pouca. Aqui vai muito mais recursos. Então, vamos pegar do vidro e aceitar essa missão aqui que vai ser GG. Ah, galera, já que o Logan não está me seguindo... O Logan não, o Owen. Meu Deus. Olha só, nós andando de cavalo junto. Caraca, é tão legal, né? Andar de cavalo juntinho, gente. Curto demais. Aí eu tenho que ver as missões que eu tenho no mapa para fazer. Que tem aqui, na hora do martelo. Beleza, vamos lá na hora do martelo ver o que é. Mas é muito legal andar assim, dois agora e ele vai ficar com a gente, pô. Costuma. Costuma que vai dar bom. Aqui, ó. O árvore está aqui. Ai, para de correr, meu filho. É para fazer mais uma missão de entrega, certeza. Ei, Valda. A última vez você atingiu uma velocidade record. Eu poderia, por acaso, incomodar ela para outra entrega? Claro. Como é maravilhosamente revigorante, eu simplesmente amo sua atitude positiva. Essa é a caixa de armazenamento e shark para Feng. Você conhece Feng, certo? Ele que mora na clínica. Ele é quieto, mas geabolicamente bonito. E é mesmo, né? Originalmente, eu queria tentar ser amigo dele. Eu levava entregas para ele tentar puxar a conversa. Toda vez ele apenas olhava para mim ou me dizia para deixá-lo em paz. Foi estranho. Então, o pássaro me disse para ir embora. Val, é imperativo que você entregue dentro de 24 horas novamente. Não deixe o pássaro expulsá-lo também. A propósito, você também poderia me ajudar a verificar se ele mudou de opinião sobre mim ou não? Primeiramente, entregar a comissão para a nossa querida Elsie, tá? Dos vidros. A gente faz mais uma graninha, evolui mais a nossa pontuação. E é GG. Ah, galera, será que eu consigo combater esses Echmels aqui? Daqui de dentro? Esse não, porque esses aqui são domesticados. Ó, que legal. Vamos entregar aqui para o Feng a missão? Entrega, entrega. Por que você? Você está bravo com o Árvio? Curioso, curioso. É, perguntei, né? Eu respondi uma pergunta com outra. Como foi? Você fez a entrega? Que tal o Feng? Meu exílio ainda está em vigor? Parece que ele ainda está com raiva. Ah, isso é desanimador. Como alguém pode resistir ao meu sorriso encantador? Já agora, construtor, você pode ter certeza que não me esqueci de uma recompensa por sua ajuda. Mas sinto que você merece algo particularmente especial. Deixe-me pensar um pouco. Com certeza eu vou retribuir generosamente. Começou, pessoal. Tem que entrar na cozinha para poder iniciar a missão, tá? Hum, só preciso colocar um pouco de sal. Calma, Grace! É, obrigada, chefe. Parece que alguém ainda não aprendeu a lição. Mas não é aqui nem ali. Olha quem eu trouxe. Seu simpático construtor de bairro está aqui para nos ajudar a chegar a uma conclusão sobre todo aquele incidente de explosão. Ah, hein, Val? E você ainda está falando nisso, hein? Foi uma bagunça terrível e eu sou totalmente culpada. E vou arcar com a conta integral da restauração da cozinha. Independentemente do que você pode estar... É... Do que você por estar aqui ao construtor aqui. Ei, vamos, Grace. Não é nada demais. E mesmo que fosse, o Lua Azul tem muito reservado para os dias chuvosos. Ou dias explosivos, por falar nisso. De qualquer forma, já está tudo resolvido. E mal me custou um centavo. Não acredita em mim? É só pedir uma segunda opinião aqui. Agora eu entendi, galera. Então, na verdade... Ah, agora faz todo sentido. Pelo que eu entendi, para o custo não ficar para a Grace, aquela hora o Owen estava pagando o Ian desse, reparo, que a Nian fez. E ele até, tipo assim, como o valor ficou muito alto, que não tem desconto. Então, até ele falou, ó, valor integral e tal. Então, ele está meio que falando para ela que não ficou caro, não. E, né, não custou nada. Capaz. O Owen está piscando para mim. Tudo bem, eu vou morder. Uau, você planeja me contar a verdade agora, né? Eita! Vamos começar. Qual é seu nome? Onde você está indo com esse... Tem meus motivos. Seu nome, por favor. Uau. Ok, próxima questão. Em seguida, de onde você é? É... Highwind. Highwind, bom tempo nessa época do ano, né? Ouvi dizer que está ventando muito. Sim! Seriam os ventos fortes, né? Legal. Isso vai servir. Agora eu sei como você fica quando está decidindo se deve ou não responder com sinceridade. A seguir, estarei perguntando o que eu realmente quero saber. E nem pense em dobrar a verdade para ajudar o Owen a mudar de ideia, entendeu? Posso ler você como um livro. Agora, construtor, diga-me. Quanto custou renovar a cozinha do Lua Azul? Isso você sabe. Mais do que alguns copos de leite. Mas menos do que um rebanho de leite de Akimel, Grace. Está tudo bem. Eu gostaria que você simplesmente esquecesse tudo isso. Meu Deus, gente. E agora, o que vocês fariam, pessoal? Vocês diriam para ela que foi muito caro? Vocês diriam que foi barato ou que foram 10 de dinheiro? Meu Deus! Deixa aqui nos comentários. Gente, eu acho que eu vou dizer que foi barato. Ai, meu Deus! Porque eu não sei quanto é que foi, na verdade. Não sei se foi 10, não sei se foi... Ai, meu Deus! Vamos ajudar o Owen. Eu acho que ajuda, galera. Vamos lá. Ai, meu Deus! É tão complicado quando a gente tem um dilema, né? Mas quando a gente ajuda quem precisa, ou quando a gente fornece uma ajuda para alguém, a gente não faz esperando algo em troca. Então, e não importa para a gente também quanto que isso nos custou porque é feito de bom grado. Então, eu acho que não tem porquê. Não é uma questão, ai, você está mentindo. É uma questão de que o Owen quis ajudar. E está tudo bem se ele quis ajudar. Vocês entendem? Então, por que que eu vou me meter no meio disso? Eu acho que tem que ser entre a Grace e ele. E se ele fez de bom grado para mim, acho que está tudo bem, sabe? Então, eu vou manter o que o Owen me pediu, tá? Foi barato. Sim, como eu disse. Entendo. Próximo. Os acontecimentos em questão ocorreram dois dias antes. No segundo dia, quando eu cheguei ao trabalho, a cozinha já estava como nova. Algo aqui não está batendo certo. Não me diga que os construtores agora estão se envolvendo com magia. Me explique. Qual é seu ângulo, Grace? Os dois novos construtores da cidade estão ambos irritados e cheios de vinagre. Você está acostumado com o velho Mason e seus modos chorões. Nada em comum aqui, certo, Val? Sim, normal. Eu também podia fazer isso. Ah, entendi. Próxima questão. Independentemente disso, Owen deve ter pago o Mian para trabalhar durante a noite, Val. Diga-me quanto teria sido. Eu não sei, gata. Bem, seja como for, gentil senhora que é, me ama e dê um desconto. A diferença na conta era tão pequena que quase me esqueci. Sim, um pouco mais que o normal ou talvez fosse grátis. Eu acho que eu vou pôr essa aqui. Ok, próxima questão. Chega, Grace! Grace, você não está convencida ainda, gata? Ajuda é ajuda. Grace, 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 chega! Com o terceiro grau, realmente não há mais o que ser dito. Chefe, com certeza você tem muito a dizer sobre quem diz que não há nada a dizer. Por que você sempre se intromete, sempre que faça uma pergunta a Val, hein? Está começando a perceber que vocês dois estão em coluio. Conspirando juntos? Quer dizer, o que é mesmo uma conspiração, na verdade? Acho que toda essa aprovação deixou você no limite. Mas tudo bem, faça do seu jeito, vou calar a boca. Continue com o interrogatório, por favor. Não continua não, gente. Chega, está tudo certo. Já está a cozinha consertada. Para que ficar ali, entendeu? Mastigando, está tudo resolvido, sabe? Poxa, você precisa dessa ajuda também, minha querida. Vamos se ajudar a ser ajudado, né? Está tudo bem. Se algo assim acontecesse na Guilda do Comércio, seu chefe Ian lidaria com isso como o Owen? Ou seja, ele insistiria em pagar os danos do próprio bolso? Gente, claro que não, né? A gente está falando do Ian, né? Mas eu vou falar que eu não sei. Tipo assim, não sei. Sim, mas a questão é, Val, eu acho o que você faz. Aposto que vocês dois se acham muito espertos, hein? Oi, não poderia ser mais óbvio. Você colocou o Val nessa parte, nessa pequena charada. Com tudo? Tudo bem. Esse é o ingresso. Uau, agora podemos finalmente seguir em frente? Owen, devo dizer, sua dedicação aos seus funcionários o torna não apenas o proprietário aqui, mas também um líder inspirador. Tenho orgulho de chamá-lo de meu amigo. Ai, que fofo. Deixa eu só fazer uma observação, galera. Eu confundo o Owen com o Justice. Então, acho que foi até por isso que no momento eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Logo quando a cena começou, eu estava achando que era o rapaz do corpo civil, porque eles são parecidos. Vocês acham que eles são parecidos? Coloca aqui nos comentários pra mim, se vocês também se confundem. Eu ainda estou me confundindo. Acho que é o Justice que eu confundo, né? Então, esse cara aqui, ele é o dono do restaurante. Então, quando aconteceu o problema, ele mesmo marcou com as despesas do restaurante dele. Gente, tá mais que tudo bem, sabe? Tipo, ele sabe que ela é funcionária. Meu, pra que tudo isso? Enfim, pelo menos no final das contas, a Grace aceitou que agora eles são grandes amigos e que tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente comete alguns erros que não é proposital. Alguns erros geram prejuízos, outros não. Mas se o Owen pode dar essa mão pra ela, eu acho que tá tudo bem, sabe? E quando ela perguntou se o Ian ia ajudar a gente, é porque o Ian é nosso chefe, do mesmo jeito que o Owen é chefe dela. Que pena. Bem, acho que não estaríamos de acordo se não fosse pela Val aqui. Você pode até dizer que temos um vínculo tácito. Aqui, Val, leve isso pros seus problemas. Chame isso de taxa de consulta. Sim, obrigada, Val, por nos ajudar a resolver isso. Estou em dívida com você. Não, não, não. Sem dívidas. Esse é o ponto principal de tudo isso. Boa, oi, sensato! Palmas pro Owen. Palmas. Achei que eles iam dar um abraço. Tudo bem, vamos voltar ao assunto. Pega você, Val. Então vamos lá, galera. Pra encerrar, vamos completar a missão da Mia. A gente faz aqui dois desses couros básicos, que vai pele de animal natural, mais o sal marinho, que acho que é pra dar aquela curada, né? E aí, a gente vai fazer, finalmente, aqui o banco, tá? Que vai algumas pranchas de madeira e também o couro básico. Vamos construir. E agora a gente vai entregar pra Mia. Aí, galera. Vamos interagir aqui. Bom trabalho. Eu também tenho o meu. Vamos apenas ter um bom descanso hoje e começar o nosso trabalho especial de equipe de construtores amanhã. Não se preocupe. Irei procurá-lo pela manhã. Bom, galera, então é isso. Pra concluir, a gente entregou a comissão pra Mia, só que a gente vai precisar esperar o dia seguinte pra ver o desenrolar de toda essa missão aqui, tá? Mas, fora isso, a gente não tem missões ativas por enquanto. Mas, nos próximos dias, as coisas vão acontecendo. A gente vai ter novidades aqui com a Mia. Então, eu vou me despedindo de vocês por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Apesar da confusão, eu peço desculpas pra vocês que eu confundi os personagens. Então, isso fez com que eu não conseguisse compreender o que tava acontecendo de fato. Mas, tudo foi resolvido. Ainda bem. E aí, no próximo vídeo, a gente volta, então, pra dar continuidade. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Obrigada pelo seu like, pela sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho